Vamos lá, como lançar o míssel Sidewinder, que é o míssel que segue a calor no DCS para F-14. Eu estou usando AIM-9M, tem outras variantes aí, se não me engano, L, com suas peculiaridades, mas eu vou ensinar só do M. Então, uma coisa que é muito importante é que quando a gente pega o avião Cold, ele vem com o sistema Sidewinder Cold desligado. Ou seja, ele precisa ter um refrigeramento do sensor para ele conseguir detectar o calor na frente dele. Então, se você sabe que você vai entrar em combate futuramente, é sempre bom você ligar isso antes, cerca de um ou dois minutos antes do combate. Porque se ele não estiver ligado, você não consegue dar lock logo em seguida. Então, por exemplo, eu vou ligar, eu vou colocar o Weapon Selector Up até colocar para o Sidewinder. Você pode ver que o barulho está ruim, ele está refrigerando ainda, ele nem conseguiria dar lock. Outra coisa que a gente tem que fazer é ligar o Master Arms, levantar essa tampinha, Master Arms ligado. E vamos também colocar o HUD no modo de combate. Então, eu venho aqui em cima, estou no modo de curso, selecionar Air to Air. E também vou colocar o HSD para TID, que é Tactic Information Display. Beleza. Assim que a gente escolhe o Sidewinder, ele entra nesse modo chamado Bore Site. Que onde eu colocar o alvo nessa cruz, é onde eu posso lançar, assim que eu tiver tom, né? Ele saiu para um tom grave e para um tom mais agudo, que nem aconteceu agora. Então, ali na frente tem o MiG-29, ele está detectando o calor da turbina do MiG-29. Eu não tenho radar nele, então eu não tenho a distância. Para saber se... Tá bom, Jester? Tá bom, Jester? Tá bom, Jester? Então, eu não sei a distância, eu não tenho radar lock, vai ser meio que no olho para saber isso. E uma coisa que pode facilitar, assim, para você lançar um míssil nesse alvo, é você, quando tem o alvo dentro do tom, pressionar o botão Cage. Pronto. Agora eu posso movimentar o nariz do avião para outras direções. E o sensor do Sirewinder vai estar olhando para o alvo. Eu acho que eu estou em uma distância boa, estou em uma velocidade boa. Se eu segurar o botão Trigger, ele vai lançar o Sirewinder. Vamos ver. Flash. Agora eu vou usar o sistema de radar. Então, para isso, eu vou pressionar... Ah, para, Jester! Eu vou usar o modo... Já no modo Air-to-Air. Selecionado o Sirewinder. Eu vou pressionar o botão Target Designate Down. Ele vai fazer esse escaneamento de cima para baixo. Na hora que eu passar com esse escaneamento para cima e para baixo no alvo, ele vai locar o radar no alvo. Aí tá. Eu também tenho uma forma de fazer... Travar em alvo com o radar. Travar o radar, Jester. Boa. Que é fazer o horizontal, o escaneamento horizontal para a esquerda e para a direita. Que é o Target Designate... Come on, show-me um pouco disso. É... Forward. Tá vendo? Então, o inimigo tá ali. O radar vai passar em cima dele. Bloco. Novamente... Eu tô com o alvo. Travado com o radar. Se eu apertar Cage, o sensor vai olhar para ele. Onde o radar tá travado. E aí temos o Tom, porque o sensor tá olhando direto para o alvo. Daí é só pressionar Trigger para fazer o lançamento. E vai para o alvo. Splash. Beleza. Temos mais um alvo ali. Eu vou travar o radar nele. De novo, é... Target Designate Down. Tá fazendo... Escrinhamento vertical. Travou. Lá está ele. O bom é que aqui nesta tela, na tela do HSD, nós temos algumas informações. Esse círculo preto é onde o alvo, o target, que essa letra T de ponta de cabeça tá, tem que tá dentro desse círculo preto para você ter uma boa chance de acertar o alvo. E aqui do lado direito é uma barra, que é onde temos uma barrinha horizontal do lado esquerdo. Quando ela tá dentro dessa barra, com as marquinhas do lado direito em cima e embaixo, é você pode fazer o lançamento que vai acertar. E se tiver com essa barrinha esquerda, acima da barrinha superior direita, você tá muito longe. Então, basicamente, é isso. Se eu apertar o Cage, o Seeker vai olhar para o alvo. Então, temos o Tom, pode disparar. Lá vai ele. É isso. Para tirar o lock, tem um botão chamado Break Lock, que você pede para o Jester tirar o lock do alvo. Pronto. É isso. Tem para falar do Sirenwinder. Super simples. Super fácil de usar. Speed 310. 1 o'clock.